Opa, tudo bem? Vamos continuar o nosso exercício da semana passada? A gente usou a função group e a gente estava usando o Firefox Nightly, porque só funcionava nele. Então agora a gente vai primeiro refatorar aquele código, porque quando a gente está escrevendo o código assim, fica uma macarronada, a gente sempre tem coisa para refatorar. Refatorar tem que ser um hábito, cara, você tem que fazer o tempo todo, tem que refatorar. E em seguida a gente vai escrever um polifil para esse negócio poder funcionar também no Chrome e nos outros navegadores, beleza? Então vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Bom, esse aqui você se lembra, é o status em que a gente deixou, olha só, agrupava por nome, por departamento, ou pelo comprimento do nome, um método totalmente arbitrário aqui que eu inventei. Beleza. Bom, e aqui está o nosso código. Então aqui eu tenho o array de funcionários, uma função para gerar o HTML da ficha, uma função para lista simples e eu tenho aqui uma função por departamento, por nome e por comprimento. Essas funções, elas são iguais, exatamente iguais, inclusive o nome está aqui, departamentos, né? E por nome eu agrupei por departamentos também, porque eu só copiei e colei, então esse nome está errado, né? A única coisa que muda é esse pedacinho aqui, ó, que é a função de agrupamento. Então isso aqui, veja, o método group, ele é uma high order function, ela recebe uma função ali e tal. Isso aqui está pedindo para eu criar uma função que recebe como parâmetro uma função. Então eu vou criar uma função aqui, chamada agrupar, que recebe uma função de agrupamento chamada agrupador. Eu vou copiar esse trecho aqui. Copiar não, vou apagar isso que eu não vou querer, não preciso dar. Muito bem, desse jeito. Então aqui, ao invés de passar F, F, departamento, eu vou passar o agrupador. Ao invés de chamar de departamentos, eu vou chamar de agrupamentos. Assim. A por nome e a por comprimento, morrem. Eu não preciso dessas funções. Vou ficar só com isso aqui de código. E lá em cima, na hora de chamar, eu vou chamar a função agrupar. Passando para ela uma função que recebe F e que retorna F ponto, e agora aqui, vamos lá. F ponto departamento. F ponto nome, e aí aqui a grupa por nome, F ponto nome zero. Aqui a grupa por comprimento, F ponto nome ler. Beleza? E aí eu fiquei só com isso aqui de função. Vamos ver se funciona. Lista simples, por departamento, por nome, por comprimento do nome. Olha aí, que beleza. Eu acho que aqui é isso. Ficou bom, tá? Tem uma função agrupar, uma função lista simples e uma função ficha. São três funcõezinhas, bem pouquinho código está funcionando. Agora vamos fechar o Firefox Nightly, porque ninguém navega nele, afinal de contas, né? E vamos trazer para cá o Chrome. Podia ser o Firefox também, qualquer navegador. Beleza? Um F12 aqui. Eu vou botar esse negócio ali embaixo. Assim. Vai ficar melhor. E a lista simples funciona, porque ela não usa a função group, mas se eu clicar em por departamento, olha aqui o erro, ó. Funcionários ponto group is not a function. Como é que eu faço, então, para ensinar o Chrome a fazer group? O JavaScript tem um conceito interessante, que é o conceito de prototype. Uma classe JavaScript é uma função que tem um protótipo. Ela tem um prototype, né? Então, eu posso vir aqui e verificar, olhar, por exemplo, o prototype do array. E aí, o prototype do array é um objeto que tem aqui todos os métodos que tem no array. Beleza? E aí, uma novidade para você, a gente publicou lá no Campus Online da Vise um mini curso sobre arrays em JavaScript, tá? Então, a gente dá uma olhada em praticamente todos esses métodos aqui nesse mini curso. Se você está interessado, acessa aí campus.vise.com.br. Eu vou deixar o link aí embaixo também, tá? Você vai poder aprender lá sobre o prototype dos arrays e sobre esses métodos todos aí. A gente faz programação funcional, transformação de dados, processamento, um monte de coisas lá com o array. Dá uma olhada lá, você vai curtir, tá? Bom, vamos lá, então. Olha só. Eu preciso testar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é testar se o prototype do array tem um método group. Se ele não tiver um método group, aí eu vou executar esse código aqui dentro. Então, quer dizer, o Firefox Nightly e os navegadores no futuro, quando o método group chegar ao array, eles vão ignorar esse bloco. Esse bloco aqui, navegadores antigos vão entrar nele. E aqui eu vou fazer assim, olha só. Array.prototype.groups é igual a uma função que recebe um agrupador e faz o seguinte. group.groups é um novo objeto. Diz, porque isso aqui é um método do array, tá? Então, o array tem for each. E aí, como é que eu faço o array.for each? Como eu estou no método dele mesmo, diz, é o próprio array. Então, para cada um dos elementos do array, eu vou fazer group é igual a grouper desse elemento. E aí, eu testo se já existe em groups, nesse objeto groups que eu criei vazio aqui, esse grupo. Se não existir, eu faço groups, group, esse grupo, é igual a um array vazio. Em seguida, eu faço groups desse grupo, ponto push, esse elemento. E no final, eu retorno groups. Vamos testar no Chrome aqui. Tem algo errado aqui. Talvez isso aqui não possa ser... Uma arrow function desse jeito. Vou testar de novo. Isso, é isso aí. Então, aqui eu tenho uma função que vai criar um objeto vazio de grupos. Depois, ele vai passar em cada um dos elementos do array, executando a minha função de agrupamento. E criando uma variável group ali que vai ter, no caso desse cara aqui, vai ter comercial, financeiro. Aí, eu vejo, já existe um grupo com esse nome? Se não existir, cria um grupo com esse nome aí, vazio. Em seguida, pega esse elemento que você está filtrando e coloca ele nesse grupo com esse nome. Depois, retorna todos os grupos. Então, está lá, está funcionando, ok? Igualzinho. Eu posso pegar esse bloco de código e criar um array, ponto group, ponto, polifil, ponto, js. Então, eu vou pegar esse bloco de código aqui, colocar no meu polifil, desse jeito. E aqui eu vou colocar um script, src, array group, polifil, js. Assim. Separei as coisas, e no futuro, quando eu for lá no caniuse, e der uma olhada na função group, for lá no mdn, e der uma olhada na função group, e todos os navegadores estiverem suportando, eu posso simplesmente remover esse JavaScript daqui, que está tudo funcionando, beleza? Esse é o conceito de um polifil. Você pegar um código que é algo futuro, que vai estar implementado no futuro naquivo, na linguagem ali, e construir uma versão em vanilla dele, que substitui a futura versão naquiva, enquanto os navegadores não dão suporte. Por que continuar estendendo a linguagem? Então, não tem novidade nenhuma. Eu podia ter feito group desde o começo, eu mesmo, né? Porque quando você vai fazer isso dentro da linguagem, você vai escrever isso em C, dentro do motor do JavaScript ali, então, isso vai ter uma performance muito melhor. Então, se você estiver lidando com arrays enormes e tudo mais, vai ser muito melhor. Além disso, quando isso é incorporado à linguagem, você está criando um padrão que todo mundo usa. Eu posso ter uma opinião sobre o group, outra pessoa ter outra opinião, cada um criar um polifil de um jeito e tal, e, inclusive, não se deve usar polifil para estender os objetos da linguagem, exceto para estendê-los em relação a coisas que são implementações futuras. Eu não posso ficar tirando uma ideia da minha cabeça, e dizer, ah, vou pegar os prototypes de tal classe aqui e colocar um valor lá dentro. Ah, queria que, por exemplo, os números tivessem um ponto money, e aí o ponto money formata como dinheiro. Por quê? Porque se um dia alguém criar no JavaScript um método money para os números, você vai quebrar isso, o seu vai estar diferente. Então, você não deve ficar estendendo via prototype as classes nativas do JavaScript, exceto para fazer isso que eu fiz aqui, que é, eu li a documentação de algo que vai ser implementado, que já está na documentação do JavaScript, já está especificado, e falei, eu quero adiantar esse futuro para os outros navegadores. Beleza, aí eu posso fazer isso. Essa é a única exceção que a gente tem para isso aqui. Está aí, está funcionando. Espero que você tenha achado útil. Eu, particularmente, acho esse um problema muito comum. A gente escreve um bocado de código para resolver, e eles resolveram com um bom método, com uma excelente assinatura. Está muito bem resolvido. Adorei isso aqui, beleza? Deixa seu comentário aí, diz o que você achou. Valeu.